Faz-me o favor de não dizer absolutamente nada. Supor o que dirá tua boca velada é ouvir-te já. É ouvir-te melhor do que o dirias. O que és não vem à flor das caras e dos dias. Tu és melhor, muito melhor do que tu. Não digas nada. Se é a alma do corpo nu que do espelho se vê.